O Felipe, deixa eu te falar uma fita, você já se sentiu algum, não vou falar preconceito né mano, mas alguma restrição, pessoal do stand-up com relação a sua pessoa, pessoal mais antigo, alguma coisa? Ah já, 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 tanto que tipo assim, já me deram umas clicadas pro eu fazer show de short, tá ligado? É mesmo? Já mano. Por que os caras não clicam o Murilo pra fazer descalço? Entendeu? Já me deram. Então foi ele né? Não, pior que não. Murilo, você é zoeiro, o Murilo é o mais suave de todo mundo. Já me deram umas clicadas, ah mas você vai fazer show de short, vai fazer show de camisa de time, mas eu não ligo pra esses bagulhos não mano, tipo... E por que você não fala, e você vai fazer show com esse texto bosta? Não mano, eu acho que tipo assim, a plateia diz muito, não preciso falar não, tá ligado? Mas é foda né? Ah mano, é... Mas também não altera nada na sua vida. Não altera nada na minha vida, exatamente, tipo... É isso né mano? Tipo, os números... É... Como diria o Jay-Z né mano? Os números não mentem. O bicho já tá incorporando o Jay-Z já. Os números não mentem mano, tipo... Não é que eu tô me achando não, mas... Não, mas seus números na internet é bom pra caralho. Então mano, é isso, tá ligado? Seus vídeos batem 15 mil ali né, visualizações... 15 mil é o que você viu, o mais fraco né? É o último né? É o último né? Não, você viu o mais fraco, eu vou ver aqui os números aqui. Felipe, você é louco. Tem 100, 200, mas aquilo mano... 100, 200 mil... Mas aquilo mano, não é se achar não mano, mas assim... No Instagram? No Facebook, no YouTube. No YouTube, caralho. No que mais importa, no que monetiza. Exatamente. No que conta em dólar. Mas é isso né mano, é... Não, você é louco. É 75, olha aí os últimos vídeos, é 75, 75, 146. Caralho, a gente tá aí... E sozinho. 124, 181, 51, 90... E é sozinho. 200... Somando tudo já deu mais de milhão. Sozinho, não, tem de um milhão aí. Tem de um milhão e quatrocentos. Um milhão e quatrocentos. Deixa eu ver quanto que tem no canal dele aqui, só pra gente ver quanto que tem de visualização. Tem a somatória? Lógico que tem. Sobre... Seis milhões e duzentos mil. Uh, já dá pra viver de comédia aí. Mas é aquilo. Já, fala aí. Os caras acham que é assim né Felipe, já vive de comédia, vai lá comprar um quilo de carne com tampiado. Putz, aí não dá mais, esquece. Se você come carne, esquece. Se você tem carro pra pôr gasolina, também esquece. É aquilo né mano, é verdadeiro né mano. É que é verdadeiro, pega força. Não tem essa não mano, de perreco e... Querendo passar etapas não mano, eu tô aí cinco anos, tá ligado? Isso aí é pouco. Caralho, mas assim, eu vejo o pessoal sempre falando de união assim, é foda. Cita aí pra mim os três melhores comediantes que você acha na atualidade, tirando o Tiago. Tirando o Tiago? E o Afonso também né, que o Afonso não pode. Jordan. Jordan. Esse Jordan é... Ele é da onde? Da Bahia. Da Bahia, mas ele tá morando em São Paulo? Tá, morando em São Paulo. Ó, Jordan, Yuri. Yuri Marçal. Yuri Marçal. E... Guilherme Júnior. Que você acha os três melhores da atualidade ou é porque são seus amigos? Os dois. Ah, entendi. Os dois mano. Não, porque assim, não, dos que eu conheço eu não conheço muito, o Yuri eu já gostei. Não, porque assim, seria muito fácil eu falar Rodrigo Marques, que é um cara muito foda. Rodrigo Marques, Afonso, Tiago. Não, esses aí não pode. Mas é uns caras que eu não preciso falar que os caras é foda, tá ligado? Não, mas é uma opinião. Não, mas os caras é muito foda, mas assim... O Yuri mora em São Paulo? Não, o Yuri mora no Rio, mas é um cara foda. E os mais antigos, mais consagrados, qual que você gosta mais? Que você vai... Que você dá mais risada. Mano, o Afonso... O Afonso já é antigo. O Afonso é miliano, cara. Não, eu sei, já tem 10 anos de comédia. Afonso, Rodrigo Marques também é muito foda, mano. Rodrigo Marques, ele é um cara... Não, mas tirando o Afonso, o Rodrigo Marques, o Tiago Ventura, vai falar. Não, então, isso que eu tô te falando, você... Sem ser cara grande. Pode ser sem cara grande? Sem ser cara grande. As antigas, que pelo menos a gente conhece. O Délio, mano. Délio. Délio Macnamara. Délio Macnamara. Caralho, você não vai pôr o Emerson, Ceará? Délio Macnamara. Mano, eu gosto mais do Délio, mano. O Délio é engraçado. Porque eu conheço o Délio, eu não tenho nada contra o Emerson, mas assim, igual eu te falei no começo, eu tenho uma afinidade por gente que eu conheço, que é meu amigo, troca ideia. Então, tipo assim, o Délio é um cara muito foda, assim, que eu sou... Mano, o Délio eu dou muita... Mano, é um dos poucos caras que eu tenho medo de entrar depois dele. Ele tem umas histórias sofridas no stand-up, hein? O Délio é foda, mano. Eu gosto muito. Délio, te amo, viu? Fala aí, ô. Délio. 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 Pera, tem mais. Esse nome Macnamara é sob o nome dele mesmo? Sei lá, esse Délio é doido. Acho que é nome artístico. Ele é doido, o Délio é doido. É do Ceará, não é? Do Ceará, Paraíba, sei lá. É um doido. É um doido. É um doido de algum artista, Macnamara. É um doido. O personagem. Não é possível. É, cara. É, Macnamara, é muito invocado, né? Não é, velho. O Délio, vai. Fala mais isso. Das antigas? Você citou o Sarro uma hora aí, né? O Sarro, o Sarro também é foda, mano. O show do Sarro é muito bizarro. Eu acho ele sagaz. E a Nani, a Nani. Puta, a Nani. A Nani People. A Nani People. A Nani People é muito foda. O show da Nani é muito foda. Do Sarro, eu vi umas 12 vezes o show dele. É muito foda. É que, tipo assim, é muita... Gente, eu não tenho raiva de ninguém que eu não citei aqui. Eu não tenho raiva de ninguém. Mas é o que veio na mente agora. E eu estou alteradíssimo. Mas essas que vêm primeiro na mente, normalmente as que a gente gosta mais. Mas do Délio mesmo é uma surpresa. Não, o Délio é muito foda. Eu amo o Délio, Viano. O Délio é muito brabo, mano. O Délio é muito brabo, mano. E é foda isso. Porque, tipo assim, você vê um cara igual o Délio, que é muito brabo. O Délio é muito engraçado, Viano. Ele é muito engraçado, mano. Tanto que, tipo, mano... Eu fiz um show com ele faz umas duas, três semanas. Que ele falou, assim, um bagulho aqui pra mim. Esse bagulho tá na minha cabeça até hoje. Que ele fala, nada nessa vida não se resolva com rola, pitu e dinheiro. Viado, isso aí é muito engraçado, caralho. Vai tomar no cu, mano. Nada nessa vida não se resolva com rola, pitu e dinheiro. Mano, isso é muito bom. Mas, tipo assim, mano, não dá pra mim... Assim, a gente tem um... É isso que eu falei desde o começo e hoje, assim. Tem muita galera que paga muito pau pra gringo. Mas a gente tem uma cultura muito rica no Brasil. Desde comédia, desde a música. Tanto o Mark, mano. Eu sou muito fã do DJ Mark. Que é um cara desvalorizadaço no Brasil. E o cara é estourado na Europa. Não faz sentido, mano. Isso não faz sentido. Você tá ligado, Mark? O Mark é estourado na Europa inteira, mano. E... Quem conhece o DJ Mark, mano? Mas de stand-up mesmo... Eu já tentei assistir, que nem se falou do David Chappell. Tem uns outros aí que o pessoal fala. Mas, mano, particularmente, eu acho os humoristas do Brasil... O humor brasileiro melhor. Exato. Eu também. Eu acho muito foda o humor brasileiro, mano. Eu não vejo essas graças todas pra... Mano, a gente vê... Saifu. Mano, a gente vê vídeo, mano, de cara derrubando lata de cimento e a gente dá risada, mano. Que é o nosso humor, mano. Entendeu? Você quer fazer o humor de umas coisas mais simples, mais... Brasil, mano. Do dia a dia. Tipo, a gente vê... Mano, a gente vê vídeo cacetado e a gente dá risada. Tem uns bagulhos que é bizarro, mano. Tem um vídeo lá que viralizou lá de dois pedreiros lá, tá ligado? Aí os caras foram lá e falaram... É, você não quer ficar rico? Arrasta pra cima. E o cara pegando na corda lá e puxando a lata de concreto. Exatamente, mano. Arrasta pra cima com a lata de concreto. É isso, tá ligado? Tipo assim, mano... Esse bagulho é engraçado. Musicalmente falando, mano. Mano, tem muito gringo, mano. Que sampleia brasileira aí. E a gente tá aqui, nossa... Idolatrando gringo, mano. E tem muito cara aí pegando nós aí. E a gente não tá nem aí, mano.